Mais de 50 cadetes saíram do bairro Prado e foram para o hipercentro da capital. Na região fizeram abordagens, revistaram bolsas e outros objetos. Eles contaram com apoio de viaturas e vão fazer até o fim desta noite operações de trânsito também. Não é apenas um treinamento, é atividade real. É muitas vezes o próprio embate, a própria dissuasão do crime, a prevenção e eventualmente inclusive a prisão de agentes como muitas vezes tem acontecido. Foram os próprios cadetes que escolheram os pontos da cidade para fazer as operações. Faz parte do trabalho de formação também essa busca de aprimoramento dos cadetes, no sentido de que eles próprios planejem as atividades, procurem aqueles pontos que tem o maior índice de necessidade dessa presença do policiamento principalmente preventivo. Esses futuros oficiais da corporação estão no segundo ano e se formam em 2015.